Apaga a luz e toma, e toma Se não quer com nóis, não tem miséria Tem o meu contato em reserva, mulher Se é uma cinderela, mas eu prefiro E se não quer com nóis, não tem miséria Tem o meu contato em reserva, mulher Se é uma cinderela, mas eu prefiro Proque, proque nela Proque, proque nela Contato em reserva, é proque, proque nela Contato em reserva, é proque, proque Bora, vai Proque, 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 proque olhando como Proque, proque nela Contato em reserva, é proque, proque nela Contato em reserva, é proque, proque nela Bora dançar, porra, bora dançar, piselo É o Xamba, é fim, né? Ei, porrazão, isso é machinho, bebê Vai, vai, lança Se não quer com nóis, não tem miséria Tem o meu contato em reserva, mulher Se é uma cinderela, mas eu prefiro O rostinho dela Ai, ai Se não quer com nóis, não tem miséria Tem o meu contato em reserva, mulher Você é uma cinderela No paledão, vão Proque, proque nela Proque, proque nela Contato em reserva, é proque, proque nela Contato em reserva, é proque, proque Bota no piseiro, vai Proque, proque, proque nela O contato em reserva, é proque, proque nela Oi O contato em reserva, é proque, proque É proque, proque nessas meninas Bota na pega Bora só, boneco O nome de barreira, produção Só O nome de barreira, produção O nome de barreira, produção O nome de barreira, produção O nome de� O nome de barreira, produção E o tempo de novo, o tempo de novo, o tempo de novo. Eu estou me servindo a música nova aqui agora. O Uber. Deixe a atenção. . 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